Um festival de teatro no Rio de Janeiro leva o espetáculo para dentro da Casa do Espectador. O projeto premiado tem a participação de artistas de várias partes do Brasil e até de outros países. A encenação enche a garagem de uma casa na Pavuna. A peça faz parte do Festival Home Theater, que está na segunda edição. As apresentações já passaram por diversos bairros do Rio e também pelas comunidades Rocinha, Borel e Cidade de Deus. É um convite aos moradores a abrirem suas portas para receber atores que escutam as histórias desses moradores e transformam em cenas. Depois você recebe essas cenas na sua casa, os atores apresentam e a gente oferece um grande lanche para essa pessoa e para os seus convidados para discutir o teatro dentro de casa. Você tem um filho? Sete. João é berlé, João é dez. Artistas de várias cidades se inscreveram para as apresentações no Rio. Esta cena, apresentada na Pavuna, se chama A Vida por um Fio e conta a história de uma fiandeira do Maranhão que acabou perdendo seu filho para o mar. A vida da rendeira é revelada num ambiente de fé, trabalho e solidão. Quando eu tinha 15 anos, eu engravidei. Uma outra disposição de espaço, um outro tipo de contato. E esse contato para o teatro é muito forte. Então, isso redimensiona o que a gente pensa sobre cena e a distância público, ator e até mesmo você como diretor em contato com o dono da casa, que abre a casa para você. Então, é uma experiência ímpar. O festival recebe atores de diversos países e já ganhou o prêmio Shell pela inovação. As casas normalmente recebem de 20 a 30 convidados para as peças. Quem já assistiu, aprovou a iniciativa. Eu espero levar o teatro para quem não conhece, para quem nunca teve oportunidade de ver, meus vizinhos, alguns vizinhos que nunca foram ao teatro. Espero que eles venham aqui, que eu já convidei, para ver essa peça e ter certeza que eles vão gostar. O teatro é uma coisa muito boa, é cultura pura.